O seminário aconteceu na manhã desta sexta-feira na paróquia Senhor Bom Jesus no bairro Santa Cruz. O objetivo foi discutir a respeito da consciência e cuidado que a população deve ter com o meio ambiente. O tema foi escolhido para complementar a ideia que está sendo difundida sobre a questão das águas do Rio Doce e que será aplicada durante a Romaria, que acontecerá no próximo domingo, dia 4. A Romaria das Águas e da Terra está acontecendo em Caratinha neste próximo domingo. Como é bom a gente poder contar com os meios de comunicação, contar com cada um de vocês, com esse esforço e a boa vontade de cada um da Docton TV e de todos que nos ajudam. O objetivo neste domingo, no dia de Pentecostes, reunirmos acima de 10 mil pessoas para podermos dar um grito forte em favor da terra, em favor das águas. Quais são as águas? As águas do Rio Doce, as águas protegidas e amadas por Deus para nos dar a vida. Nós estamos preocupados porque as águas e as nossas terras vêm sofrendo constantes agressões. O lixo, as sujeiras, os esgotos e tantas coisas mais. Por isso, desde 2014, nasceram os seminários da Bacia do Rio Doce. Os seminários vêm acontecendo nas dioceses da Bacia do Rio Doce com o objetivo de trabalharmos juntos. Após o crime que aconteceu na Samarco, da Bacia e da Barragem de Fundão, nós estamos tendo constantes problemas, como tivemos aí da febre amarela e assim por diante. Djalme Rodrigues da Silva, presidente do Conselho de Leigos da Forania de Inhapim, falou um pouco a respeito do objetivo dos seminários propostos pelas dioceses. O seminário é uma ação mais avançada, onde vários representantes de conselhos, de comunidades, de paróquias estão reunidos no intuito de buscar soluções e ações que possam estar resolvendo essas questões que afetam tanto a nossa vida diária, como a questão da água, a questão da saúde, a questão de transporte, a questão da vida nas cidades. Durante o seminário, Maria Eliana Barbosa Maiopatachó, coordenadora de extensão da Roda de Saberes de Terapias Tradicionais, apresentou uma música que fala sobre as águas sagradas do rio. A Romaria das Águas e da Terra vem trazer um debate sobre essa questão da amostra do Rio Doce, trazendo a dor e a tristeza de todos os povos, principalmente os povos crenacas, que hoje não fazem mais o seu ritual no atu. O atu significa rio sagrado, paz sagrado, trazendo uma dor muito profunda da morte do rio. O que será dos povos que estão tomando essa água contaminada? A gente não sabe o que vai acontecer, trazendo um despertar para aqui, para essa comunidade, que o rio Caratinga também está morrendo. O atu miangere re É o rio, que o rio é sagrado, essa água é sagrada, e ela oferece tudo de bom para a gente, para matar a nossa sede. O atu boquina ui, borum miangere re Pedir licença ao povo crenac, principalmente à professora Chila, que eu aprendi essa música agora recente. Boquina ui significa os peixes, borum é os indígenas, mangute significa comida, ere re é uma comida boa, uma comida sagrada, que eu ganhei do rio, do rio doce. Padre João Batista de Oliveira deixa um convite para toda a população. E você, que está em casa, é nosso convidado, nossa convidada, a vir para a Romaria. Iremos começar lá no santuário, às sete horas da manhã, com um café bem gostoso. Às oito horas da manhã, vamos sair em direção à Praça da Estação, voltando para a Catedral, onde uma grande multidão vai estar em Caratinga para fazer essa celebração da vida, o dia do meio ambiente, a semana do meio ambiente. E acima de tudo, para os católicos, para nós católicos, é o dia de Pentecostes, celebrar a festa da vida, o Espírito Santo que vem tocar no nosso coração e nos conscientizar da real e da simples missão que nós temos, cuidar da terra e cuidar da água. Nós esperamos muita gente, os nossos padres, nossos bispos, nossos pastores, nossas igrejas, todos estão convidados. Venham participar com a gente. Para participar do café da manhã, traga o seu copo. Para participar do almoço, traga o seu prato, traga o seu talher, porque não queremos gerar lixo. Nós queremos contribuir com a natureza, com o meio ambiente e ajudar para que a nossa cidade seja mais limpa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, venha participar conosco dessa grande celebração.